Sozinho na estrada No meu coração, madrugada fria Não sei o que faço pra me aquecer Se é só você que me aquece em teus braços Lá fora a chuva cai, a solidão achuca meu peito Então eu ligo o rádio, uma canção Me lembra seus beijos, beijos Então pronto a marcha e viso fundo no poçante Pela estrada da saudade, sigo avante Olho sua foto e sinto as lágrimas rolando Me espere de manhã, estou chegando Pra te buscar, eu tô Madrugada fria Não sei o que faço pra me aquecer Se é só você que me aquece em teus braços Lá fora a chuva cai, a solidão achuca meu peito Então eu ligo o rádio, uma canção Me lembra seus beijos, beijos Então pronto a marcha e viso fundo no poçante Pela estrada da saudade, sigo avante Olho sua foto e sinto as lágrimas rolando Me espere de manhã, estou chegando Então pronto a marcha e viso fundo no poçante Pela estrada da saudade, sigo avante Olho sua foto e sinto as lágrimas rolando Me espere de manhã, estou chegando Pra te buscar, te buscar Eu vou te buscar